Todo mundo sabe que a água parada e volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os fogos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para a sua família. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede Prop são sete andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional. Ao lado da nossa sede, no centro. Chinásio Poliesportivo no Clube de Campo. Palco consagrado de grandes eventos. Parque Aquático no Clube. Excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos. Força Viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Boa noite, está no ar o programa Voz do Trabalhador. A você, minha amiga, você, meu amigo, trabalhador, trabalhadora, jovem. Nós queremos agradecer o carinho, o prestígio da sua audiência, que nos acompanha sempre, todos os finais de semana, sábado, das sete às oito. E domingo, a reprise também, no mesmo horário, das sete às oito, aqui para o canal Destaque, canal 15 de Guarulhos. Para você que tem um amigo, quando você comenta, assistiu um programa legal, porque o programa é feito para você. Aqui é um palanque aberto, onde discutimos os assuntos da nossa cidade, principalmente do trabalhador, do sindicalismo. E se você gosta do programa, me comenta, alguém fala, pô, mas eu não tenho a NET para assistir esse programa. Fala para ele que ele pode assistir o programa através da internet, é só digitar www.d11.com.br. Está aqui embaixo o endereço, você passa para o teu amigo, ele pode acompanhar também o nosso programa e participar também. Tem a página, pode entrar, fazer perguntas, enfim, participe do nosso programa, é feito para você e por você. Muito bem, o país enfrenta uma crise terrível, uma crise política, uma crise econômica muito séria, que há muito tempo a gente pensava em não viver mais essa crise, mas estamos vivendo um momento muito complicado. A gente não sabe se a crise política se instalou devido à crise econômica ou se a crise econômica se instalou e por isso veio a crise política. Discutir esse assunto é ficar discutindo quem nasceu primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. O que acontece é que o país vive um momento de estagnação, o país está parado. E como sempre em todo o Brasil, indústrias fechando, desemprego em massa, principalmente em comércios. Agora o que preocupa muito é o setor de transformação, é as indústrias e a metalurgia em particular. E em Guarulhos não é diferente. Em Guarulhos várias empresas estão fechando, não só por motivo de crise também, mas estão fechando, indo embora, causando muito desemprego em nossa cidade. Nós queremos nesse momento aqui, o programa, fazer uma homenagem ao presidente José Pereira dos Santos, o Pereira, presidente de Cátedos e Metalurgia de Guarulhos e região e toda a sua diretoria, que vem lutando dia a dia, cavando trincheiras, defendendo o trabalhador, tentando conseguir o máximo para o trabalhador, defendendo empregos para aqueles que não conseguem benefícios e ajuda para que ele possa viver um tempo para conseguir outra colocação. Enfim, a diretoria vem trabalhando muito nesse sentido, muito. Então, então, nossos parabéns a esses diretores, a todo o pessoal que está aí lutando em favor do trabalhador. Porque é difícil, é triste ver um pai de família chegar em casa e dar a notícia para a esposa e para os filhos, eu perdi meu emprego. Já pensou você receber a notícia nesse momento? Como você se sente? Mas esses trabalhadores não estão sozinhos, eles têm um amparo, e tem pessoas lutando por eles, trabalhando por eles, acordando duas, três da manhã para ir para a porta de fábrica para tentar fazer reunião, para tentar conversar com o empresário, para tentar segurar, ou se não tem condições, para melhorar o benefício máximo possível para o trabalhador, para garantir a sobrevivência da família. É isso que a gente gosta de estar fazendo no nosso dia a dia. É dando essa notícia que vocês não estão sozinhos, não. Tem gente lutando por vocês, tem homens de coragem que acreditam que nós vamos melhorar lutando por vocês. Para falar hoje no programa, vamos tratar desse assunto especificamente, e nós convidamos o Barros, um dos diretores do Sindicato de Medalhos de Guarulhos, um guerreiro, já vi ele em várias frentes atuando fortemente em portas de fábrica. Barros, muito obrigado por ter sido nosso convite. Momento difícil atravessando o nosso país e a nossa cidade, em particular na nossa cidade, né, Barros? Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos os telespectadores. É claro, Júlio, você já deu toda frisada aí em relação ao momento do país, mas como nós sabemos que o país tem um embrólio muito maior do que aquilo que nós, na nossa humilde condição de trabalhador e de representante sindical, podemos resolver, nós se empenhamos no máximo 100% naquilo que nós podemos fazer na nossa cidade, para ver se minimizamos pelo menos os problemas, os sofrimentos dos trabalhadores na nossa cidade, e é isso que nós temos feito todos os dias, ou melhor, todos os dias não, dia e outurnamente. Agora, Barros, o Sindicato de Medalhos de Guarulhos e região, logicamente, preocupa com a situação do país. Não é indiferente, nem como não se preocupar com isso. Mas o braço, até onde o braço de vocês alcançam, vocês vão lutando e vão trabalhando. Eu acompanhei, se eu não me engano, na campanha ainda de deputado do Pereira, onde ele fez uma reunião, conseguiu levar o prefeito Almeida em uma das empresas que estava indo embora de Guarulhos, se eu não me engano é a Continental, conseguiu fazer uma reunião, levou até lá, mas parece que não houve sensibilidade o bastante do poder público de entender o momento e continuar a negociação para que Guarulhos não perdesse essa empresa e outras, como está acontecendo hoje. A crise afetou, isso nós sabemos que afetou. Mas faltou boa vontade do poder público em conversar mais com o sindicato e com as empresas, tentar achar um meio de mantê-las funcionando em nossa cidade? Júlio, eu te diria que a nossa iniciativa nem é dessa reunião que você está falando, é essa que você lembra. Mas nos últimos 10, 12 anos, o sindicato desmetalúrgico tem tentado na pessoa do Pereira, desde que o Pereira virou presidente, até porque todo mundo sabe, todo mundo conhece o perfil do Pereira, o Pereira tem um perfil moderado e ele entende que as partes precisam compactuar com os seus problemas. obviamente que cada um tem um problema diferente, mas se não andarmos juntos, se não andarmos na mesma direção, trabalhador e empresário, claro que o empresário com seus interesses e os trabalhadores com seus interesses, mas na hora do emprego, do posto de trabalho, tem que ter um esforço, trabalhador, empresário e o município, obviamente. O município com as suas limitações também, nós sabemos, tem algumas coisas que o município tem as limitações, passa para o Estado e passa para a União, algumas delas. Mas quando você tem um município que está atenado 100% com a empresa, com a indústria, principalmente que é o nosso caso, talvez as coisas pudessem melhorar algo. Agora, eu vou te falar, não quero fazer crítica a ninguém aqui, mas desde que eu estou aqui eu conheço essa tentativa e eu não sei se por falta de condição do município, não conheço, mas eu não conheço nenhum programa que diga, olha, dá para dialogar com o empresário, cada vez que o empresário decidir que vai sair da cidade, pelo menos tem uma tentativa de manter a indústria na cidade, eu não conheço. Não posso te falar, Júlio, se isso é um mecanismo que é impossível para o município ou é uma falta de vontade política de dizer, vamos fazer esse diálogo. Eu não posso afirmar nenhuma coisa nem outra, eu só sei que não existe. Não existe, eu sou testemunha disso, já falei disso aqui. Desde 2006, quando a empresa que eu sou funcionário até hoje, a Yamaha, ela mudou a sua produção para Manaus, infelizmente não tivemos condições de ter um diálogo eficaz. Mas, não é que não teve o diálogo, se eu disser que não teve o diálogo, eu também estou mentindo. Teve um diálogo, mas não foi eficaz a ponto de segurar. E as demais, tem algumas, nem sequer procuram esse diálogo. Isso também eu tenho que falar a verdade, porque tem empresas também, Júlio, que quando ela decide por uma, não sei se por não acreditar na administração, nem procura a administração também. Isso é verdade. Agora, isso para mim é uma prerrogativa da administração, de soltar um programa, de fazer um programa, quisesse essa condição, da empresa pelo menos te procurar, procurar a administração para que essa empresa fosse ouvida e se tivesse algo que a administração pudesse fazer, talvez pudéssemos evitar perca dos postos de trabalho em Guarulhos. Mas, esse canal não existe. Tentamos, você mesmo é testemunha, pedimos ao prefeito várias vezes. O prefeito não nos deixou de nos atender nas vezes que foi chamado aqui até a nossa entidade, veio, abriu esse canal conosco. Mas, o programa nunca foi criado. Não tem um mecanismo na cidade de Guarulhos, em uma secretaria, sei lá, não sei falar como que eu sou leigo no assunto, não sei qual seria a secretaria, mas acredito que seria a secretaria de planejamento, por exemplo, de qualquer, abrir um espaço para qualquer empresa que fosse sair da cidade ser ouvida. Por que você está saindo? Qual é o motivo que você está saindo? A cidade pode te ajudar para você ficar? Não, não existe. E estou dizendo isso para quê? Até para fazer um alto defesa aí para o município. Por quê? Se o município tivesse um canal que levasse a esse diálogo com as empresas, com os representantes das empresas, depois o próprio município podia se pronunciar. Dizer, olha, nós fizemos nossa parte, chamamos, conversamos, oferecemos aquilo que tem a oferecer e mesmo assim a empresa achou que não é suficiente. Mas pelo menos houve uma conversa. Pelo menos houve uma discussão. Infelizmente hoje as empresas mudam, sequer procuram o executivo ou o legislativo do município para conversar, sequer procuram. Baixa o comunicado e salve guarda quando os trabalhadores estão muito atentos, que a gente consegue perceber com um grande antecedência, aí entra o trabalho de quem? Entra o trabalho do sindicato para tentar ajudar o trabalhador de uma forma que a é a única que sobrar para nós, é a única que nós temos. Porque o nosso intuito número um, a nossa prerrogativa número um é manter o posto de trabalho. É a manutenção do posto de trabalho, é a manutenção do emprego. Essa é a luta de qualquer sindicalismo no mundo e no Brasil e em Guarulhos não é diferente. E principalmente os metalúrgicos. Agora, vamos na sua visão. O que está acontecendo hoje na sua visão que está levando tanto posto de emprego assim no país hoje e especificamente em Guarulhos, além do fechamento das empresas? Júlio, eu vou te falar o que eu penso. Não sou nenhum especialista, vou te falar de vivência do que eu tenho vivido aí no mundo, da indústria principalmente, pelo que a gente conhece do dia a dia, da experiência do dia a dia. A crise política está aí, está escancarada, não tem nada mais para se falar porque todo mundo já conhece, já tem esse perfil do que aconteceu com o Brasil. Para mim, existe um movimento no Brasil, um movimento político, uma crise política que instaurou-se e todo mundo sabe, qualquer brasileiro, com a menor condição de estar ouvindo os noticiários e de buscar informações, ele sabe que o nosso mercado é baseado na questão política. Enquanto o país está politicamente bem alinhado, com todas as instâncias caminhando em harmonia, o mercado é regulado, o mercado exige, o mercado reage, o mercado investe e o posto de trabalho aparece, seja ele de uma maneira ou de outra. Haja prova disso nos últimos 10, 8 anos, nos 8 anos do governo do presidente Lula. Todo mundo viu isso, não quero aqui fazer defesa do Lula, não é isso, estou fazendo defesa do Lula. A questão não é essa, é fato. É fato, estou falando fato. E por quê? Porque o governo andou no mesmo caminho, as entidades andaram no mesmo caminho, as forças políticas caminharam na mesma direção. Infelizmente, devido ao problema político que houve no Brasil, as forças políticas se distanciaram e isso foi ocasionando a briga política, a briga política causou a crise econômica. Causada a crise econômica, Júlio, é uma questão muito simples. Isso é uma avaliação simplista de apenas um sindicalista. Mas vamos imaginar, você é um grande capitalista, você tem muito dinheiro. Você vai botar o teu dinheiro em um país que ninguém sabe a definição política dele? Em um país que ninguém tem a menor certeza do que vai acontecer amanhã? Você não vai botar o teu dinheiro nessa produção. Se tiver algum lá, eu mando o seu tiro. Principalmente na produção, na indústria. Porque botar no capital especulativo, o cara até bota. Botar nos títulos do governo para endividar mais ainda o nosso país, o cara até bota. Eu quero ver o que ele botar na produção. Sem saber um rumo. Olha, eu tenho aqui um governo que no mínimo quatro anos ele vai andar nesse rumo. Aí, para uma avaliação simplista que eu tenho, isso ocasionou tudo e, obviamente, para tratar do assunto mais especificamente aqui em Guarulhos, você tem uma empresa, você tem uma indústria multinacional com 10, 12, 15, 20 unidades dentro do país. A crise aperta. Eu caio minha produção. Caio minha produção. Eu tenho três, quatro unidades que fabricam a mesma coisa. Uma em São Paulo, ou duas em São Paulo, seja no interior num todo, até em outros estados. O que é que eu vou fazer? Primeiro é ver qual que está me custando mais. Eu tiro daqui, elimino essa e vou ali com aquele... É óbvio. Eu vou fazer a mesma coisa gastando menos ali, ó. Muito óbvio isso e é o que está acontecendo hoje. Que é o que eu quero falar daqui a pouco especificamente do assunto que eu fiquei aí numa batalha de 16 dias. É o que está acontecendo hoje. A crise, ela tem uma conjuntura macro e ocasiona tudo isso, sim. Mas o capital, ele não perde, Júlio. Ele ganha até menos. Ele até ganha menos. Mas perder jamais. E ele vai tomar qualquer tipo de ação, qualquer... Para não perder. Para não perder. Essa é a regra do jogo. E eu não incrimino isso, não. Eu só incrimino o capitalismo selvagem, neoliberal, que explora. Mas o capital é o capital. Se eu tivesse dinheiro, você tivesse dinheiro. Nós também queríamos lucrar com o nosso dinheiro. Então, isso não é crime. Isso não tem nada de monstruoso nisso. Mas, infelizmente, as entidades têm que se movimentar. E dentro dessas entidades está o poder público. O sindicato, existe uma fórmula. Tem um caminho para tentar resolver ou manter hoje o emprego do pai, de família, da mãe? Ou está difícil hoje? Tem alguma estratégia, algum plano para tentar segurar os empregos que ainda estão aí? Júlio, o sindicato fez todas as tentativas possíveis de manutenção de postos de trabalho. Posso te falar algo? Que aqui, eu vou até jogar contra nós mesmos. Contra o próprio sindicato, dependendo do ponto de vista, de que ângulo seja enxergado. Não é jogar contra, é falar a verdade. É falar a verdade. Porque tem alguns sindicatos que não têm coragem de falar a verdade. Tem alguns sindicalistas que não têm coragem de falar a verdade. Mas o metalúrgico de Guarulhos, desde que seja na defesa do posto de trabalho, o metalúrgico de Guarulhos fala a verdade. Fala o que faz. Não engana. Não engana. Não adianta enganar. Não adianta enganar. Até porque o trabalhador hoje não é enganado. Ele é muito inteligente e tem muita informação. Isso é respeito. Isso é respeito. E respeito à dignidade do trabalhador, porque nós sabemos que, em primeiro lugar, o cidadão precisa ter emprego. E o sindicato dos metalúrgicos, como você perguntou, o que tem a fazer? Há um ano atrás, nós começamos a fazer acordos de banco de horas. O que é um acordo de banco de horas, para quem não entende? Eu tenho uma produção hoje de 100. A minha produção caiu para 50. Eu tenho uma previsão que, daqui a três meses, a minha produção volta aos 100. Você acha que o empresário vai manter, por 90 dias, 50% da sua mão de obra ociosa? Se não tiver um acordo que o beneficie? É difícil, né? Não mantém. Ele demite. O que o sindicato dos metalúrgicos começou a fazer? Vamos fazer os bancos de horas, por um período de 90 dias, período de 120 dias, para manter os postos de trabalho. Por um período, deu certo. Foi muito bom. Mantivemos por aquele período. A crise aprofundou. Faz uns seis meses, mais ou menos, o banco de horas não resolvia mais, porque as indústrias não tinham mais uma perspectiva de três, quatro meses para frente de crescimento. Começaram a pedir o quê? Que é o que é uma palavra, a maior palavra de baixo calão para o movimento sindical. Começaram a pedir redução de jornada e salário. E o sindicato dos metalúrgicos assumiu essa postura de discutir com o trabalhador, não de fazer redução de jornada e salário sem discutir com o trabalhador. Dizer para o trabalhador, mostrar para ele a dificuldade e falar, olha, você tem a perspectiva de ficar mais seis meses empregado, reduzindo 10% ou 15%, 12%, 8%, 5%, seja lá quanto for do seu salário. Mas isso é uma prerrogativa sua. Você que tem que avaliar se é importante para você manter seu emprego por mais seis meses, reduzindo um percentual, ou você acha que não quer e demite agora. E em todas as empresas que nós fomos, todas, teve de todos os tipos de reação. Teve empresa que o trabalhador falou, não, entendemos que temos que reduzir para manter o posto de trabalho por mais seis meses, 7%, 8%, 10%, seja lá quanto for. E teve empresa que o trabalhador disse, não, não queremos, pode demitir, infelizmente a empresa de ir lá e demitir. Mas o sindicato é a entidade representante ter coragem de dialogar com o seu trabalhador. E o metalúrgico fez isso. Então todas as tentativas possíveis que estão ao alcance da entidade sindical foi feita. E mais, apelamos para tudo quanto é órgão, governamentais, município, estado e união. No município, com a nossa ação, sempre conversando com o prefeito, você sabe disso, nós temos um bom diálogo com o prefeito, sempre conversamos com ele, para ver se aparecia alguma ideia de tentativa de manter esse posto de trabalho. Através do Estado, com a representação da Força Sindical Estadual, eu mesmo estive em duas reuniões com o governador, acompanhando o nosso presidente da Força Estadual, que é o nosso companheiro Danilo, e através da união, através das centrais sindicais. Todas as centrais sindicais, não quero aqui distinguir nenhuma, mas com certeza nesse momento é o que nos une. É a dificuldade dos trabalhadores e as centrais sindicais estão empenhadas no governo nacional para ver se aparece algo. Vou até te dar um exemplo. Nós estamos numa tentativa ferrenha agora, ver se a gente aprova um projeto de renovação da frota. Nós temos uma... o Diese fez uma conta para nós aí, que se nós aprovarmos um projeto de renovação da frota, nós podemos criar em torno de 3 a 4 milhões de empregos nesse país imediatamente, só com a renovação da nossa frota. Mas você sabe, quando chega no Congresso, numa situação, quando está tranquila, ainda é burocrático para o dedéu. É difícil para andar, né? Agora imagina uma situação para o nosso Congresso hoje, para aprovar algo. Então, todos os esforços que a entidade pode fazer, ela está fazendo. O que está ao alcance da entidade, ela vem fazendo. Mas nós sabemos da dificuldade. Enquanto aquele Congresso não se ajeitar, não se entenderem, vai ser difícil. É, o que o bairro está falando é que todo mundo está presenciando. O país está parado, porque o Congresso, quando para, quando o Senado para, quando as instituições param nesse país, ele não manda. Mas não está parado, está parado. Hoje o foco é pedido de impeachment, é denúncia, estão trabalhando em cima disso. Não estão trabalhando pelo país, para recuperar o país. Há dois, três meses atrás eu vinha falando. Se todos se unirem, em vez de ficar se degladiando partido contra partido, mas se unisse para tentar recuperar e ajudar o país a voltar a crescer, seria muito mais fácil e todo mundo estaria ganhando. Tanto os políticos ganhariam, porque estavam mostrando a preocupação com o nosso país, com a classe trabalhadora. Mas não, estão pensando num... Sabe, é particular a coisa... A briga ficou entre eles e nós estamos aqui sofrendo as consequências. É muito triste isso. É muito triste. Nós vamos fazer uma pausa e voltamos já já com o Barros, no programa Voz do Trabalhador. É um minuto só. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada com acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente, não. Tem dias que isso está para acontecer. É. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. � Phillip. A prevenção é o melhor caminho. A CIDADE NO BRASIL 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 Primeiro Eu quero falar Do repúdio do sindicato Para com essa empresa Nós estamos falando de qual empresa? Nós estamos falando da IATOM Nós chamamos de ITOM Não sei Porque é um nome inglês É um nome americano? EITOM Eu sei que é ITOM Nós chamamos de ITOM Mas quando se pronuncia as letras É IATOM IATOM E ela é uma empresa americana Que tem várias plantas no Brasil E tem boa parte do mundo Principalmente na América Latina Fala em plantas É outras fábricas Outras fábricas Outras unidades Outras unidades E nós temos tratado aqui em Guarulhos No decorrer dos últimos anos aí Nós infelizmente temos perdido várias empresas E sem exceção Todas as empresas que tem fechado suas portas Ou tem demitido em massa Nós chamamos de demissão em massa A partir de 10% do seu total de quadro de funcionário De uma única vez Nós chamamos de demissão em massa Certo O sindicato tem travado uma luta Buscando o que? Buscando através da responsabilidade social das empresas Porque está na nossa constituição A responsabilidade existe Uma responsabilidade financeira E também uma responsabilidade social Para com os empregados Certo Então principalmente o capital estrangeiro Tratando dessa questão Nós temos discutido com as empresas Sem exceção Quando as empresas fecham as portas Por mudança A não ser por falência Porque por falência você vai fazer o que? Faliu? Vai cobrar de quem? Do Papa? A lei trabalhista brasileira Todo mundo entende como funciona Mas quando é mudanças de local Da sua produção Ou é demissão em massa Nós temos discutido Pacotes de benefícios Além dos direitos trabalhistas Da legislação O que que chamamos de pacote de benefício? É você buscar salário a mais É você buscar os benefícios sociais Como convênio médico Cesta básica Atendimento odontológico, por exemplo Estender um período Após sua demissão E por que isso? Em qualquer época Já é difícil Uma época como essa Nós sabemos aí Que pelos cálculos do IBGE E do Diese Hoje no mínimo No mínimo O trabalhador leva um ano Para se recolocar no mercado de trabalho Um ano Então essas empresas Que não estão falindo Ganharam muito dinheiro Nas suas plantas Nas suas fábricas E está saindo da cidade Ela deixa uma responsabilidade social Para com o município Porque o trabalhador desempregado Ele passa a ser uma responsabilidade do município Exato Então nós tentamos minimizar essa situação Como? Buscando algo a mais da empresa Para esse trabalhador desempregado E todas as empresas Têm nos atendido De uma forma mais tranquila Com mais eficácia Outra menos Mas nenhuma deixou de nos atender Essa empresa Iatom Ela simplesmente ignorou o trabalhador E pior O pior Ela ia dar um golpe no trabalhador Ela estava trabalhando Para fazer toda a sua produção Até o período que ela precisava mudar Para a hora que ela dissesse Olha Baixamos as portas Era do dia para a noite Mandar o trabalhador embora Não tinha mais tempo de reação Ele estava com a mala pronta Já corra atrás Não tinha mais tempo de reação Mas como eu disse para você ainda pouco Que o trabalhador é formado e informado Não é bobo Começou a perceber mudanças De hábito dentro da empresa Ué Trabalho aqui há 20 anos Nunca vi isso Por que essas mudanças de hábito? De tais como Exemplo Há 20 anos Tem uma produção ali Que é mais ou menos equilibrada Eu produzo 100 110 90 80 Passou a produzir 200 Na crise? Ué Que história é essa? O trabalhador começou a Estão fazendo estoque Estão fazendo estoque E outros e outros detalhes O trabalhador percebeu Nos procurou Quando nos procurou Nós procuramos a empresa A empresa tentou negar um pouco Mas quando nós apertamos A empresa falou É realmente precisamos fechar Nossas portas em junho Muito bem Dá para manter? Dá para conversar com o município? Quer que a gente traga o prefeito aqui? Primeira coisa que a gente oferece Quer que a gente traga o prefeito aqui? Traga o secretário do trabalho? Peça ajuda para esse pessoal Para ver se eles podem ajudar vocês Para manter a planta em Guarulhos? Não tem mais conversa A definição total geral Em junho fecha as portas Ok Vamos discutir o pacote de benefício Para o trabalhador Reação da empresa Que pacote de benefício? Aí lá vai eu explicar Toda essa história Que eu acabei de explicar Para você aqui Que não Que nós vamos pagar o da lei A lei pagamos Nós cumprimos a lei no Brasil Nós somos americanos Não somos arrogantes Nada Não Nós somos sempre humildes Vamos pagar a lei Ganhamos nosso dinheirinho aqui O caixa está bom O caixa está bom Fizemos muitas remessas Para os Estados Unidos Tio Santo está feliz com nós Mandando o dinheirinho para eles lá Exatamente Mas rapaz Resumindo Quinze dias de diálogo Quinze dias Quinze dias de diálogo E a empresa produzindo Normal E o sindicato Pelo menos duas reuniões por semana Não avançamos em nada É a lei É a lei Mandamos uma pauta de 48 horas para a empresa A empresa respondeu Mandando uma proposta Michuruca Nada Praticamente nada Só para não dizer que não era nada Mas levamos até o trabalhador O trabalhador falou Nós vamos parar A empresa mandou o recado A arrogância da pessoa Administradora Mandou o recado Se parar Não tem mais negociação Como o trabalhador sabia que era golpe Porque ela queria produzir algo Então Parou 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 Tudo documentadinho dentro da lei Resumindo Ficamos Dezesseis dias nessa luta Agora O que eu digo Que o sindicato repudia A paralisação durou quanto tempo? Dezesseis dias A fábrica parada A fábrica parada Dezesseis dias E Qual é o nosso repúdio Para com essa empresa? Não abriu mais a negociação O mesmo pacote de benefício Que nós estávamos dispostos A aceitá-lo Se ela tivesse proposto No primeiro dia de negociação E a empresa não tivesse parado Nenhuma hora Não tivesse causado nenhum estresse Por estar já Doze dias parada O sindicato Também tem seus mecanismos Pedimos o dissídio de greve O que é que é dissídio de greve? A gente pede a intervenção Da justiça do trabalho Para intermediar a negociação E quando o tribunal Convoca Obviamente Ninguém vai se negar Tem que obedecer as leis Exatamente Como tem que obedecer as leis Então obedece a lei brasileira Quando o tribunal convoca Ele não vai se negar Aparecer lá Apareceram lá Na mesa de negociação Na frente dos magistrados Na frente dos juízes E do ministério público Do ministério Do representante do ministério público O pacote de benefícios Que nós tínhamos Total disponibilidade Pedido para eles Lá eles cederam Depois de dezesseis dias De empresa parada Aí veio o impasse E os dias parados? Quem banca? Quem banca os dias parados? Trabalhador? Que não teve culpa da greve? Nós aceitávamos isso aí Desde o primeiro dia? Aí a empresa Relutou, relutou Mas Quer dizer Eu quero falar aqui De público Parabenizar Não sei o nome Mas aquele juiz Que estava lá Ele foi muito coerente Ele não puxou Para o lado do trabalhador Nem para o lado da empresa Mas viu a coerência Da negociação E solicitou Que a empresa pagasse os dias Que ele não pode decretar Naquele momento Que nós estamos Numa conciliação Ele solicitou Quando ele solicitou A empresa bancou Todos os dias parados Dos trabalhadores E conseguimos Um pacote de benefício Não é aquilo Que nós sonhávamos Mas é aquilo Que nós já entendíamos Que era possível Que era possível Também não tem que sangrar ninguém Não Não O sindicato não tem essa intenção Não se impõe Não Mas conseguimos Um pacote de benefício Onde estendemos Os benefícios sociais Todos Convênio médico Convênio odontológico Seguro Acidente Por seis meses Pós demissão E conseguimos Uma verba indenizatória Acima do direito Trabalhista De quatro mil e duzentos reais Fixo para cada trabalhador É isso que nós temos que fazer Todas as empresas fez E é o que nos sobra fazer É lutar pelo trabalhador Para que ele tenha um fôlego Para ir Torcer Trabalhar Rezar Fazer sei lá o que Para que o Brasil Entre nos eixos E o mais breve possível O cara entra no mercado de trabalho O sindicato conseguiu Esse mesmo acordo Com todas as empresas Que estão indo embora Da cidade Foi unânime Vocês conseguiram? Até agora Unanimidade Não teve uma empresa Que foi embora da cidade A não ser Repito o que eu falei Ainda há pouco A não ser empresa falida Empresa de capital único A empresa que tem Uma única planta Tem uma única fábrica Faliu Aí é justiça Não tem jeito Mas em todas as outras Que apenas fechou fábrica Para ser transferido Para outros locais Em todas elas Nós conseguimos E falência Como é que estão dando As falências Na cidade Muita empresa falindo Decretando falência Porque existe aquela Falência fraudulenta também Deixou Dequetar uma falência Para poder sair fora Para não perder tudo Que eu tenho Mas a falência aqui Existe muitas empresas Falindo na cidade de Guarulhos? Não Não existe Existem algumas Não falei nem Falar da cidade de Guarulhos Falar da nossa base Que são quatro cidades Mas o foco é Guarulhos Que é Arujá Mariporã e Santo Isabel E Guarulhos Mas Guarulhos Eu diria que 90% Da nossa base É Guarulhos Mas tem essas outras Três cidades aí Da região Não tem muita falência A única falência Do último ano aí A falência conhecida E que prejudicou Muito os trabalhadores Foi a falência Fraudulenta Você falou muito claro Uma falência Fraudulenta Sem vergonha Malfeita Era muita Malfeita não Foi bem feita Para eles Foi bem feita Para eles Foi fraudando o trabalhador Que foi a da MTP Que é da Monteiro Lobato Da Monteiro Lobato Da cidade do Parque CECAP No Jardim São Roque Foi da MTP Que largou 700 e poucos Trabalhadores na rua Do dia para a noite Por telegrama Acampamos lá Três meses Mais de três meses Na porta E infelizmente Está na justiça Está na justiça E até agora Não tem nenhuma resolução Mas É uma falência Fraudulenta Mas foi uma falência Mas também Os caras Tudo espertinhos Tudo muito profissional Tudo amparado Dentro da lei Nós não Conseguiram até Contra o sindicato O interdito proibitório Para o sindicato Não ficar na porta Você imaginou Como é que funciona? Conseguiu isso? Conseguiu Imaginou como é que funciona Uma empresa Que deixou 700 Mais de 700 Pais e mães de famílias Na rua Do dia para a noite O sindicato Recebeu um interdito Proibitório da justiça Que o sindicato Não podia ficar Na porta da empresa Então Nós temos nossas limitações Também durante a justiça A justiça nos ajuda Como nos ajudou Nesse caso da IDO Que eu já falei Mas em alguns momentos Tem cada coisa aí Que é terrível também Mas os caras Tem que acreditar Está na lei Está na lei Você tem que trabalhar Com a lei A lei é a lei A lei só se discute Na lei Quando chega aqui Para nós Nós temos que acreditar No caso da IDO Especificamente Eu fiquei triste Muito triste E não tem como ser diferente Pela perca dos postos De trabalho Que vamos ter Mas Eu tenho uma dúvida Desculpa te interromper Esse acordo Que você fez Com a É EATOM EATOM É a melhor palavra Pronunciada É EATOM Negócio de OFF 50% OFF Aqui no Brasil Eu não aguento Essas coisas Off É Black Friday Eu não gosto Essas coisas Aqui Eu não moro no Brasil Caramba Isso aí Mas vamos lá Esse acordo Que você fez Com a EATOM Ele começa a vigorar A partir de que momento Efetivamente Segundo vai fechar em junho Agora a empresa Positivo A partir de junho Começa a valer Para essas pessoas Que serão demitidas Só a partir Só a partir da demissão Ou do fechamento Da empresa Não Não Júlio É a partir Da demissão Do trabalhador Porque ela vai demitir Também gradativamente Ela não vai Até Ela vai começar A demitir Já Ela não vai mandar Todo mundo Embora e fechar Não é assim Ela vai demitir A partir de já Ela vai começar A demitir E o prazo máximo É até junho Então Esse acordo Vale a partir Do momento Da demissão Foi demitido Ele passa a ter direito A esse acordo Bom Infelizmente Vão perder Pós-emprego Mas parabéns Mais essa vitória Do sindicato Metalúrgico de Guarulhos E região Nós vamos fazer Um minuto de intervalo Só molhar aqui O bico aqui Que o barro já está Secando os lábios dele Aqui Tem uns lábios sensíveis Voltamos já já Com o vosso trabalhador Escuta Paula Oi Vou ter que cancelar A viagem No fim de semana Ah, é sério? Sério Fui escalada Com acidente de trabalho Na sexta-feira à tarde Vou perder a mão Mas assim, de repente? De repente não Tem dias que isso está Para acontecer É Programa Trabalho Seguro A prevenção É o melhor caminho A história já mostrou Que unidos A gente enfrenta Qualquer problema Não vai ser o mosquito Que vai nos derrubar Tem revolução Que começa nas ruas Esta vai começar Dentro de casa Vamos virar este jogo Vamos virar este jogo Virando garrafas Pratos de plantas Pneus velhos E todo recipiente Que possa acumular água O time da Ambev Já está fazendo a sua parte Propagandas Vão dar lugar A cartazes informativos Assim como este comercial Que era para ter Um dos produtos da Ambev Mais de um espaço Para este movimento Se a gente se unir Eles não vão mais reproduzir Pior que água parada É você parado Vamos virar este jogo Ambev Juntos por um mundo melhor Há mais de 50 anos O Sindicato dos Metalúrgicos Trabalha pelo progresso da cidade Há décadas A categoria metalúrgica Reforça seu poder de compra E estimula o comércio Conheça mais nosso sindicato Sede Prop São sete andares Repletos de serviços A categoria Clube de Campo Fica no Parque Primavera E é frequentado Por milhares de trabalhadores Escola de formação profissional Ao lado da nossa sede No centro Chinásio Poliesportivo No Clube de Campo Palco consagrado De grandes eventos Parque Aquático no Clube Excepcional conjunto de piscinas Para crianças e adultos Sindicato dos Metalúrgicos Força viva Em prol do progresso De Guarulhos E região Estamos de volta com o programa Voz Trabalhador Saindo pro comércio Que os lábios O barro é sensível É que ele usa Aquele protetor solar Nos lábios Fala Pô, eu posso pegar Porque se não incha O barro Está de brincadeira Está de brincadeira São Paulino São Paulino Lique Protege Usa protetor Você está de brincadeira O cara que vem lá do sertão Que o calor mínimo é 40 graus E Cascavel anda com pena Nas costas Para não queimar Acabei de ficar 16 dias De greve na dutra Fumaça e no sol Usa protetor Labial De onde o Barros nasceu Cascavel da com pena Nas costas Para não se queimar Calango anda de costas De costas Barros Bom, vamos voltar aqui Só para a gente continuar ainda Falando um pouco dessa crise As empresas que estão ainda Sobrevivendo a essa crise Trabalhando E graças a Deus Mantendo o seu quadro de emprego Existe uma negociação Uma conversa Para tentar ver O que pode se fazer Já vislumbrando Qualquer crise Que possa afetar Ainda mais as empresas Ou seja Vocês estão conversando Para que as empresas Continuem com seus empregos aqui Escutando as dificuldades Sim Claro, Júlio O planejamento das empresas Até o final do ano Nós temos Tido muito diálogo Com as empresas As empresas que estão sobrevivendo Que estão mantendo Os postos de trabalho Nós temos dialogado Com as empresas E com os trabalhadores Principalmente Que é nosso foco número um Mas óbvio Tem que dialogar com as empresas Para saber o seu planejamento Se ela Quer que ela vislumbra Do próximo ano De um ano para frente Pelo menos Até para caminhar juntos E de cá Tentando buscar soluções Para que Positivo Positivo Temos conversado muito E graças a Deus Júlio Diante de toda essa crise Toda essa catástrofe Que está colocada aí Para o nosso país Mas ainda existe Empresas que nesse momento Está produzindo bem Tem empresas até Que contratam Tem empresas até Que está contratando Eu conheço uma empresa aí Que vinha com um problema Mais sério aí Nos últimos dois anos Esse mês Ela contratou E tem algumas empresas Que tem feito a manutenção Dos seus postos de trabalho Porque cada empresa Fabrica uma coisa E às vezes na crise Tem oportunidade É que aquela Para certo setor Que caiu em crise Automobilismo Teste O pé Ou seja Dá uma queda Mas a outra Está produzindo bem Então mantém o equilíbrio Até porque O nosso câmbio Já leva a isso A flutuação Do nosso câmbio Já leva a isso Então nesse momento Quem trabalha Com exportação Está produzindo Está produzindo bem Produzindo bem E ganhando dinheiro E qual é o papel Do sindicato nisso Foi importante a sua pergunta Porque o sindicato Tem que ter o conhecimento Tem que detectar Todas essas ações Porque senão Nós caímos na armadilha De que crise Todo mundo está em crise Todo mundo pensa que o sindicato É só atua Quando tem desemprego Para fazer greve Não é assim não Mudou muito A gestão A gente vem acompanhando A evolução do homem Ao longo da história É bom que todos os mundos Que todas as pessoas Procurem ver isso E a evolução é muito grande Eu quando adolescente Ainda quando iniciei Na imprensa ainda O que eu via sempre Quando falava sindicato Só aparecia Quando estava paralisando Eu lembro da Brastemp Nossa Fechava direto A Continental General Elétrica Parava direto Sempre paralisações Então a gente só Havia falado sindicato Nesses momentos Cruciais E o sindicato Era tudo de uma forma Muito diferenciada Abrindo diálogo Conversando com empresas Com empresários Com trabalhadores Porque ele entende Que ele precisa também Ver se tem algo Que ele pode fazer Para ajudar O empresário Porque é o empresário Que vai manter Os postos de trabalho A prioridade é manter O trabalhador É trabalhar pelo trabalhador É defender o trabalhador Mas sem empresa Nenhuma vai ter trabalhador Para defender Então mudou muito Cresceu muito Evoluiu muito E o diálogo Melhorou bastante Eu só fico muito Ser sentindo Fico muito triste Barros Já como eu disse Com Pereira Com cabeça É uma redundante Pode ser redundante Mas eu fico muito triste Quando as decisões Desse país São tomadas Em Brasília Não se chama O sindicato Não se chamam Os empresários Para discutir E quem faz A riqueza desse país E quem faz A economia Desse país virar São os trabalhadores São os empresários Eu vou te falar Um negócio, Júlio Dentro do que você falou Aqui agora Só retomando O que eu estava falando antes Primeiro que a gente tem Que ter esse feedback Porque nós temos Que continuar Negociando os benefícios Dos atuais Porta de trabalho Por exemplo Participação de lucros E resultados As empresas que estão bem Temos que buscar Participação de lucros E resultados Então nós temos Toda uma detectação Desses dados Para conseguirmos Negociarmos sem estressar Sem buscar Maiores problemas Mas não deixando De buscar o direito Do trabalhador Nós temos feito isso Mas você tocou Num assunto Que é muito importante É a questão do diálogo Pelo menos Se não Não sei nem falar A nomenclatura Mas pelo menos Tripartite União Ou seja O governo Seja lá Qual a instância Trabalhador E empresário Foi um dos problemas Eu quero olhar Eu quero falar Olhando na Câmara Foi um dos problemas Principal Da Presidente da República Que ela arrumou Muito problema Para a administração Dela Porque Eu vou deixar claro Sou contra Impeachment Mas que a Presidente Foi muito mal Na sua condução Política Com os trabalhadores E também Com os empresários Foi Não teve diálogo Só quis dialogar Depois que já Tinha estourado Todo o contexto político Então Você tem razão Os trabalhadores Não foram chamados Para as decisões Do país Se os empresários Foram Foi Os do capital Especulativo Só se for Esses eu acho Que foram Que eles estão contentes Só se for Mas os empresários Da produção Eu acho Que eles não estão contentes Também Se tivessem Não estavam fazendo O que estão fazendo Na rua Tá certo Não quero aqui fazer crítica A Presidente Porque até porque Eu apoio ela Entre aspas Mas Esse diálogo Faltou E prejudicou O país E prejudicando o país Quem paga primeiro a conta Todo mundo sabe É o trabalhador Sua opinião Mais que respeitada Diverge um pouco Da minha Mas vamos seguir Vou falar Diverge porque São Paulino Corintiano Sabiu como é Que é Falar nisso Você Vamos relaxar um pouco Vamos Distensionar um pouco Essa correia Que está esticada Demais Futebol Fala um pouco Do esporte Como é que está Indo lá no sindicato No clube de campo Primeiro Eu vou falar Sempre a mesma coisa Que eu falo Quando você pergunta de esporte Porque você fica com gozação Não Eu não fico Joguei muito futebol Não jogo mais Vamos falar sério Meu corpo Vamos falar sério Vamos falar uma coisa séria Estou falando sério Estou falando sério Os esportistas de Guarulhos Me conhecem Pega aquele filme De 1985 Para a gente mostrar aqui Que eu estou falando a verdade Depois você pega lá Diretor Carlos Só perdi Para o meu corpo Só isso Aí parei Tá Mas falando de esporte Da cidade Primeiro Eu tenho que ouvir Ficar quieto Porque é chefe Então chefe Primeiro Eu vou dizer para vocês Que eu lamento muito Lamento muito O que fizeram com Com a estrutura esportiva da cidade Lamentava Lamentava Meu amigo Meu amigo prefeito Almeida Meu amigo secretário de esporte Wagner Freita Lamento Aí eu tenho que dar risada Lamento E lamento por quê? Porque hoje eu sou responsável Do esporte de Guarulhos Do metalúrgico De Guarulhos não Do metalúrgico E eu estou sofrendo na pele Eu tenho que desligar meu celular Várias vezes Porque está o município inteiro Todos os esportistas Atrás da praça de esporte Dos metalúrgicos Então deixa eu te falar uma coisa Que eu já tive que intervir Junto ao Barros Mas você sabe disso Final do campeonato paulista Descrianças Disputando o final do paulista Não tinha estrutura em Guarulhos Para trazer essa final O Barros com a sua agenda Porque lógico O campo lá Tem o seu cronograma Do ano inteiro Mesmo assim O Barros fez um sacrifício Estou falando Foi o Greg Você lembra o Greg? O Greg faz parte do governo Foi Me procurou Que até então Ele não tinha contato com o Barros Hoje tem contato Você lembra disso? O Barros foi ceder o campo Para que pudesse realizar Final do campeonato paulista E das criancinhas Lá se não não tinha estrutura Agora aumentou Agora para falar piada Aumentou Agora você levou Você falou Você não devia ter falado o nome Colocar o Wagner Freitas Para ser secretário de esporte Desculpa Que vai ser secretário Do rodeio De alguma coisa De fazer Mas de esporte Não tem secretaria de esporte Na cidade Como no Brasil Só tem o título Como no Brasil Coloca médico Para ser secretário de justiça E engenheiro Para ser secretário Para ser secretário de saúde Saúde É difícil Está tudo certo Então Com todo respeito Vamos falar do esporte do metalúrgico Vamos lá Vamos lá Esporte do metalúrgico Encerrou-se as inscrições Para o nosso campeonato De futsal E estamos aí prestes A iniciar o nosso campeonato Que com todos os esforços Com todas as dificuldades Que tem na empresa Nas empresas Mas acreditamos Que vamos ter aí Pelo menos umas 30 40 equipes Ainda do futebol de salão Para iniciarmos o nosso campeonato E o nosso ginásio A partir desse momento Ele apenas Dá para servir O metalúrgico Aí todas as outras categorias Que disputa Campeonato Paulista De todas as categorias Que me procura Os caras ficam até chateados Comigo O Baus não é meu amigo Ele não me ajuda Mas Júlio Existe o cronograma Se eu te pedir 100 reais Se você só tiver 50 Não tem como você me dar 100 reais Jamais Não tem Então eu ajudo um amigo aqui Ajudo outro ali Ajudo um pouco aqui Ajudo outro pouco ali Mas não dá para atender A demanda do município É muito grande Além de que Aquele patrimônio É dos metalúrgicos Quando eu cedo Eu cedo por uma questão social Para ajudar o esporte da cidade Porque o metalúrgico Tem esse perfil social Mas Não dá para atender todo mundo Infelizmente Vamos cuidar dos metalúrgicos Nessa questão do esporte E vai começar o campeonato de futsal O mais breve possível Tá bom Terminou o programa Quer dizer que você jogava bola Para caramba Deixa quieto Obrigado Barros Parabéns pela vitória Parabéns por essa luta Que vocês estão tendo aí Em favor do trabalhador Que sempre foi Está no sangue de vocês Defender o trabalhador Parabéns por mais essa conquista E vamos esperar Que a gente só tenha Boas notícias daqui para frente Obrigado Júlio Pela oportunidade de nos Colocar nossos pontos de vista aqui Obrigado telespectador Que está nos assistindo E dizer que como sindicalista Estamos na porta das empresas Defendendo o trabalhador Como cidadão Estamos nas ruas Para dialogar com a sociedade Aquilo que foi melhor Para toda a sociedade Guarulhense e brasileira Muito obrigado a todos Bom, a você de casa Nós somos muito obrigado Pelo carinho Pela audiência Um bom final de semana A todos E por favor Por mais que esteja ruim A sua situação Nunca perca a sua fé Até o próximo programa Há mais de 50 anos O Sindicato dos Metalúrgicos Trabalha pelo progresso da cidade Há décadas A categoria metalúrgica Reforça seu poder de compra E estimula o comércio Conheça mais nosso sindicato Sede Prop São sete andares Repletos de serviços A categoria Clube de Campo Fica no Parque Primavera E é frequentado Por milhares de trabalhadores Escola de formação profissional Ao lado da nossa sede No centro Chinásio poliesportivo No clube de campo Palco consagrado De grandes eventos Parque aquático no clube Excepcional conjunto de piscinas Para crianças e adultos Sindicato dos Metalúrgicos Força Viva Força Viva Em prol do progresso De Guarulhos E região Noством 5 No 34 36 75 38 38 40